A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do deputado doutor Paulo encaminhando a documentação necessária à tramitação do projeto de lei 2.214 de 2020. Relatórios técnicos da Gerdau Assominas contendo estudos acerca do projeto de lei 3.300 de 2021. Anexem-se os documentos às respectivas proposições. A presidência acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual foi designado como relator. Projeto de lei 2.492, no primeiro turno, deputado Sávio Sousa Cruz, esclarecendo tratar-se de uma redistribuição. A presidência comunica que será reiterado o ofício de diligência do projeto de lei 2.214 de 2020 à Secretaria de Estado de Governo. A pedido aqui dos membros da comissão, a presidência suspende os trabalhos por tempo indeterminado para entendimentos. Estão suspensos os trabalhos. 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 de 2021 e 2.964 de 2021, nos termos do regimento. Senhor presidente. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, na condição de relator do projeto de lei 2.385, estando presente aqui na comissão com o relatório pronto para ser lido, eu não vislumbro o motivo da retirada de pauta do projeto. Por isso, eu peço aos pares a votação contrária ao requerimento de retirada de pauta do projeto 2.385, 2021. Indago se mais algum deputado quer encaminhar a votação do requerimento. Não querendo, não havendo, coloco em votação o requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, os deputados favoráveis, desculpa, Cristiano Silveira, não, deputado Zé Reis. Os deputados que forem favoráveis à aprovação do requerimento permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Voto contra, senhor presidente. Voto contra, presidente. Essa presidência também vota contra. Voto contra, senhor presidente. Voto contra, senhor presidente. Rejeitado o requerimento do deputado Zé Reis. Não, 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 mas a gente tem que votar no primeiro. Tem que votar antes e financiar. Qual? É o 2964 e o 2381. Não, 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 não. Foi rejeitado. Pode ser em mim. Não, não. Pode ser em mim. Não 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 pode ser em mim. Mas eu começo por aqui? Vou começar por aqui? Não, o senhor vai começar normal. Projeto de resolução 147 de 2021, em primeiro turno, que suspende os efeitos do artigo 7º do decreto 45.841 de 2011, para os fins dos artigos 38, inciso III da Constituição Federal e 26, inciso III da Constituição do Estado. O autor é o deputado delegado Eli Grilo, o relator é o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. De autoria do deputado delegado Eli Grilo, a proposição em epígrafe suspende os efeitos do artigo 7º do decreto 45.841 de 2011, para os fins dos artigos 38, inciso III da Constituição Federal e 26, inciso III da Constituição do Estado de Minas Gerais. A proposição em exame visa sustar os efeitos do artigo 7º do decreto 45.841 de 2011, para fins da análise de acumulação de cargos de servidores em regime de dedicação exclusiva, no âmbito do Estado de Minas Gerais, com exercício de mandato adetivo de vereador. Segundo o autor, embora o referido decreto tenha sido editado para regulamentar o disposto do inciso 16º do artigo 37 da Constituição da República, e nas leis 869, de 5 de julho de 1952 e 3.214, de 16 de outubro de 1964, pelo que se conclui da interpretação de seus artigos 3º e 5º, o Estado de Minas Gerais vem aplicando também as hipóteses de acumulação calcada no artigo 38, inciso III da Constituição Federal, cujo teor é idêntico ao do inciso III do artigo 26 da Constituição Estadual, a pretenso de que o parágrafo único do artigo 1º de referida norma estende a obrigatoriedade de declaração tratada no caput ao exercício do mandato adetivo e à possibilidade de eventual convocação do servidor por necessidade de serviço. Acrescenta ainda que o entendimento de ilicitude da acumulação com o exercício do mandato de vereador, pelo só fato do regime de trabalho do servidor ser dedicação exclusiva, não encontra o menor respaldo fático na medida que todo e qualquer servidor sujeita-se à extensão de suas jornadas de trabalho conforme necessidade de serviço, a teor do artigo 96 da Lei nº 869, de 1962. Mas, pior do que isso, o tal entendimento ofende frontalmente o texto constitucional que optou por dissociar cargos não eletivos de cargos eletivos para fins de acumulação pelos que se constata dos artigos 37 e 38 da Carta Magna e cuja essência em nada contraria o que consta no texto da Constituição do Estado. De acordo com o inciso 30 do artigo 62 da Constituição Estadual, que produz no âmbito do Estado a prerrogativa do Congresso Nacional prevista no inciso 5 do artigo 49 da Constituição da República, compete privativamente à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Entendemos que o artigo 7º do Decreto 45.841.2011 desborda o disposto no inciso 16 do artigo 37, no inciso 3º do artigo 38 da Constituição da República, além do disposto no inciso 3º do artigo 26 da Constituição Estadual, extrapolando, assim, o poder regulamentar e adetrando em matéria que só poderia ser revista pelo Poder Legislativo, o que enseja o pedido de sustação dos seus efeitos. Diante do exposto no inciso da juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução 147.2021. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, parecer. Sr. Presidente, eu peço o visto. É regimental, concedidas vistas no relatório ao deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 3.989, de 2017, em primeiro turno, que cria o Programa Estadual de Ressocialização pelo Trabalho. O autor e o deputado João Leite, o relator e o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.989, de 2017. Autor e o deputado João Leite. O projeto pretende criar o Programa Estadual de Ressocialização pelo Trabalho no Estado, através do qual o Poder Executivo deverá garantir a participação dos indivíduos em cumprimento de pena privativa de liberdade na execução de serviços públicos. De acordo com a proposição, a medida tem por objetivo possibilitar a ressocialização do preso e, ao mesmo tempo, obter o ressarcimento do Estado pelos custos com a custódia do detento. Para tanto, a proposição estabelece o percentual mínimo de 20% da mão de obra empregada em serviços relacionados à execução de obras públicas, neles incluídos os de reforma e manutenção e no serviço de limpeza de rodovias, seja composto de detenso do sistema prisional do Estado, e o percentual mínimo de 10% da mão de obra alocada no serviço de limpeza e manutenção de prédios públicos nos municípios nos quais existam unidades prisionais instaladas, seja composta por detentos que cumpram pena no regime semiaberto ou aberto. Em seguida, a proposição impõe ao Estado dever de firmar convênios com municípios e demais pessoas jurídicas de direito público para ampliação de vagas para detentos na prestação de serviços públicos. Finalmente, a proposição determina que a verba eventualmente arrecadada com a prestação do serviço do detento deverá ser destinada para o conselho do serviço prisional, ressalvada a hipótese de condenado comprovar a necessidade de indenizar a vítima do crime por ele praticado. Desde logo, se assinalar que assiste ao Estado competência para normatizar o tema de trabalho do preso, isso porque o tema relaciona-se com o direito penitenciário, conforme estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 24, inciso 1. Firmada essa premissa, entendemos que a proposição, apesar de meritória, necessita alterações com o fito de afastar inconstitucionalidades que identificamos ao longo de seus dispositivos. Como exemplo, é de se citar a impossibilidade de projeto de lei de iniciativa parlamentar indicar qual órgão do Poder Executivo deverá ser responsável pelo desenvolvimento do programa nele previsto, pois tal matéria diz respeito à organização do Poder Executivo e é reservada ao governador do Estado. Padece, o mesmo mal, o dispositivo da proposição que determina que o Poder Executivo firme convênios com os municípios para ampliação das vagas destinadas ao programa estadual de ressocialização pelo trabalho por alo criado. Ademais, devemos lembrar que a lei estadual que dispõe sobre a execução penal no Estado, que é a Lei nº 11.404, de 1994, e que dispõe expressamente sobre o trabalho do preso, inclusive obras e serviços da administração pública. Bem, por isso, entendemos que a alteração daquela lei geral, mediante inserção de novos dispositivos contemplados nessa proposição, atende melhor à sistematização da matéria. Assim, para evitar a possível alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos e a decorar a redação à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo para promover a alteração no artigo 39 da Lei de Execução Penal do Estado. Em face do expulso, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, nº 3.989, de 2017, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitivo nº 1, acrescento o parágrafo 5º ao artigo 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a vigorar com o seguinte parágrafo, 5º. Parágrafo 5º. O Estado poderá firmar convênios com municípios onde existem estabelecimentos prisionais para permitir a contratação de sentenciados para execução de obras e prestação de serviços sob observado o percentual de reserva de vagas previsto no parágrafo 3º deste artigo. Artigo 2º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Não há inscrições. Encerra-se a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários... A opção de obras e prestação de serviços sob observado o... Achei que terminado. Parecia que eu estava contra o meu povo, parecia, não é? Os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 4.325 de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monticião o imóvel que especifica. O autor, o deputado Ulisses Gomes, o relator, o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Monticião o imóvel que especifica. Em sua manifestação, o prefeito de Monticião informou, por meio do ofício 107 de 2019, que possui interesse na doação do bem em questão. A Secretaria de Estado de Governo, por sua vez, encaminhou a nota técnica nº 81 de 2019 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da qual se manifesta favoravelmente a alienação pretendida, já que o Estado não tem projetos para a utilização do imóvel e o bem servirá a políticas de cultura essenciais para a população local. Em face do exposto, concluí-se a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.325-2017, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1. Desse ao capítulo do artigo 1º, a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Monticião um imóvel com área de 256,50 m², situado na rua 15 de novembro, nº 66, e na rua Doutor Benedito Monteiro dos Santos, nº 532, naquele município, registrado sob o número 20.795, a folha 245 do livro 3R, no cartório de registro de imóveis da comarca de Ouro Fino. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação o parecer, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar. Aprovado o parecer. Projeto de lei... Projeto de lei 4881 de 2017, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Machado, o imóvel que especifica. O autor é o saudoso deputado Ivair Nogueira e o relator, deputado Glaicon Franco, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Bom dia, senhor presidente. Tem mais deputados, público que nos acompanha. Nosso parecer, senhor presidente, nós concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4881 de 2017, com a emenda nº 1. Esse é o nosso parecer, senhor. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, os deputados favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado o parecer. Projeto de lei 4.949 de 2018, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei 17159, de 21 de novembro de 2007, que trata de normas para instalação e manutenção de sistemas de ar-condicionado em ambiente de uso coletivo. O autor é o deputado Carlos Henrique, relator é o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. Obrigado, presidente. Bom dia a todas e a todos. O projeto de lei epígrafe pretende obrigar o Estado a disponibilizar ar-condicionado nos veículos por ele doados e destinados ao transporte público de pacientes no âmbito do Estado de Minas Gerais. O autor justifica a apresentação da proposição afirmando inicialmente que a falta de ar-condicionado nos veículos doados pelo Estado afeta a saúde dos passageiros, que as mudanças climáticas têm elevado a temperatura, aumentando a sensação térmica, e levam algumas pessoas a passar mal em função do calor excessivo e da superlotação dos transportes. Para esclarecimento sobre a matéria, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, e à Secretaria de Estado da Saúde, SES. A CEPLAG informou que os novos veículos adquiridos para compor a frota do Estado podem ser equipados com ar-condicionado. Assim, os adquiridos para a doação também podem conter o acessório para melhor conforto dos usuários, promovendo a saúde e o bem-estar da população beneficiada por tal doação, com a ressalva de que seja para as futuras aquisições. A SES, por sua vez, reiterou que a presença do equipamento de ar-condicionado nos veículos do SETS contribui positivamente para a qualidade do serviço prestado e bem-estar dos pacientes. A matéria se relaciona à proteção e defesa da saúde, conforme o inciso 12 do artigo 24 da CF, de competência legislativa concorrente. Houve a manifestação favorável do Poder Executivo por meio de suas secretarias de Planejamento e Gestão e de Saúde, que julgaram a medida conveniente e oportuna para o interesse público. É importante salientar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na discussão das políticas públicas a serem implantadas em nosso Estado. Para atender ao princípio da consolidação das leis, apresentamos o substitutivo número 1, com o fito de acrescentar à lei 23.303, de 2019, o conteúdo dessa proposição. A medida, a mencionada norma, perdão, prevê que, seu bojo, há adequação à lei de responsabilidade fiscal e o condicionamento às dotações orçamentárias. Em face do exposto, senhor presidente, novos colegas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei 4.949, de 2018, autoria do deputado Carlos Henrique, na forma do substitutivo número 1, a seguir a apresentado. Substitutivo número 1. Acrescento o artigo 1º à lei 23.303, de 17 de maio de 2019, que determina que os veículos destinados ao serviço de segurança e saúde pública do Estado sejam equipados com dispositivo que permita sua geolocalização. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado à lei 23.303, de 17 de maio de 2019, o seguinte, artigo 1º a, os veículos adquiridos pelo Estado a partir de 1º de janeiro de 2022 e doados para o transporte público de pacientes serão equipados com ar-condicionado. Artigo 2º, a emenda da lei 23.303, de 2019, passa a ser, determina que os veículos destinados aos serviços de segurança e saúde públicas do Estado sejam equipados com dispositivo que permita sua geolocalização e da outras providências. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Deixa eu parecer, presidente. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favorados, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei 190, de 2019, que dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo de passageiros. O autor é o deputado Oswaldo Lopes, o relator é o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação de parecer. De autoria do deputado Oswaldo Lopes, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo de passageiros. O projeto em questão tem a finalidade de regular o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo de passageiros. O artigo 2º prescreve regras detalhadas relativas ao referido transporte, tais como a previsão dos dias e horários nos quais será autorizado transportar os animais, valor da tarifa ser paga, apresentação de certificado de vacinação, uso obrigatório de focinheira, entre outras disposições regulamentares. Entendemos que, para este míster, pressupõe-se que o Estado possa expedir providências administrativas que lhe permitam organizar adequadamente o serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros e viabilizar a efetiva aplicação do disposto na lei sem se desprender do interesse público que permeia o tema, ou seja, o interesse dos usuários do serviço. Dessa forma, é inadequado tratar, por meio de lei, matéria que, por sua natureza, seja afeta a decreto. Poder-se-ia dizer, inclusive, que uma lei dispondo sobre minúcias ou providências administrativas típicas de ato infralegal conteria vício de constitucionalidade por ofensa ao princípio da separação dos poderes. Haveria interferência em questões inseridas na alçada do Poder Executivo no exercício de seu poder regulamentar. Entretanto, não se pode ignorar que a matéria cuida de tema relevante. Diante disso, é possível que lei de iniciativa parlamentar elabore diretrizes que norteiem a política pública tratada nessa proposição. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação, afinal, deste parecer, do substitutivo número 1. Por fim, em razão da decisão normativa da presidência número 12, de 6 de abril de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comendo. Sob esse ponto, cumpre-se nos dizer que as razões já explicitadas se aplicam integralmente às propostas anexadas. Em virtude dos argumentos apresentados, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 190 de 2019, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe sobre o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros no Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta o Estado adotará medidas para viabilizar o transporte de animais domésticos no serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros no Estado nos termos de regulamento. Artigo 2º. A implementação das medidas a que se refere o artigo 1º observará as seguintes diretrizes. Preservação da comodidade e segurança dos passageiros de terceiros. Condução dos animais fora dos horários de pico. Utilização de equipamentos necessários à segurança e higiene do animal doméstico, bem como a dos demais usuários do serviço de transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de passageiros. Apresentação de documentos de comprovação vacinal quando cabível. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão do parecer, não há inscrições, inserça a discussão e em votação. Os deputados que forem favorados permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 352 de 2019, em primeiro turno, que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O autor é o deputado Gustavo Aladares e o relator, o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. O parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 352 de 2019, de autoria do deputado Gustavo Aladares, o projeto em tela pretende criar o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Segundo a justificação que eu acompanho, o projeto que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem como finalidade criar fontes orçamentárias destinadas a financiar projetos e ações voltados para a pessoa com deficiência, facilitando sua inclusão social e profissional. E há uma grande barreira financeira em relação ao amparo dessas pessoas, sobretudo para aquelas mais pobres. Para que haja uma efetiva aplicabilidade do princípio da isonomia, é necessária a execução de políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência em relação a todas as áreas. Verificamos que a matéria objeto da proposição em estudo se insere no domínio da competência legislativa estadual, consoante previsto no inciso 1 do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para legislar sobre o direito financeiro. A Constituição do Estado estabelece no seu artigo 159, inciso 2, que cabe à lei complementar estabelecer as condições para a instituição e o funcionamento de fundo. A lei complementar nº 91, de 2006, traz as regras gerais sobre a instituição, gestão e extinção das unidades contábeis em Minas Gerais. Segundo a referida lei complementar, a norma instituidora do fundo deve definir suas funções objetivas, a sua forma de operação, incluindo os requisitos para concessão de financiamentos ou para liberação de recursos, o prazo de duração do fundo, o prazo para concessão de financiamento ou para prestação de garantias, a origem dos recursos que o compõem, a forma de remuneração de suas disponibilidades temporárias de caixa, se existirem, a indicação dos seus beneficiários, acompanhada de especificação, quando houver de contrapartida de ser exigida de beneficiário para o recebimento de recursos e definição de sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos, nos casos de irregularidades por eles praticadas, os seus administradores, as normas para o redirecionamento parcial de recursos do fundo para o Tesouro Cedual, quando for o caso, e as normas relativas à sua extinção. Desse modo, observamos que é necessário proceder alguns ajustes de ordem técnica com a finalidade de viabilizar a tramitação do projeto de lei nesta Casa. Por isso, apresentamos o substitutivo número 1, adaptando a proposta à Lei Complementar nº 91, de 2006. Ressaltamos que a medida não cria despesa obrigatória, tampouco implica em renúncia de receita, pelo não há que se falar, nesse momento, de análise de constitucionalidade, de análise de impacto orçamentário financeiro, por não se observar a hipótese trazida no artigo 103 do ADCT. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 352, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, cria o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º, fica criado o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Função Programática, observado e disposto na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, com o objetivo de captar recursos e financiar políticas públicas, programas, projetos e ações voltados para a pessoa com deficiência. Artigo 2º, constitui recursos do Fundo Estadual dos Direitos de Pessoa com Deficiência. 1, recursos provenientes de dotações orçamentárias do Estado. 2, recursos provenientes de emolumentos e multas arrecadados no controle e fiscalização da legislação sobre pessoas com deficiência. 3, recursos financeiros oriundos da União, do Estado, dos municípios e de órgãos e entidades públicas recebidos diretamente ou por meio de convênios. 4, recursos provenientes de transações penais ou termos de ajuste de conduta. 5, recursos provenientes de ajuste celebrado com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 6, as contribuições e as doações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 7, recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação recebidos diretamente ou por meio de convênios. 8, resultados de aplicação financeira. 9, recursos provenientes de emenda parlamentar. E 10, outros recursos a eles destinados. Parágrafo único, na hipótese de extinção do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, seu patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual na forma de regulamento. Artigo 3º, os recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão aplicados prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas de ação da política de atendimento à pessoa com deficiência e a garantia dos direitos previstos na Lei Federal nº 13.146, de 2015, podendo ainda serem destinados a 1, financiar projetos para promover os direitos, a emancipação e a inclusão social das pessoas com deficiência. 2, realizar estudos, mapear e promover ações para eliminar as barreiras arquitetônicas, garantindo acesso das pessoas com deficiência aos bens e serviços da comunidade. 3, financiar projetos para geração de emprego e renda para as pessoas com deficiência. 4, monitorar e avaliar o cumprimento pelos setores públicos e privados da legislação sobre pessoas com deficiência. 5, desenvolver programas setoriais destinados ao atendimento especializado para pessoas com deficiência. 6, propor e executar programas de educação e sensibilização sobre a temática da deficiência. 7, financiar projetos do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com a EDEP. e 8, propor e executar programas de inclusão social, de prevenção e de eliminação das múltiplas causas da deficiência. Artigo 4, são beneficiários de recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no artigo 1º desta lei, os órgãos e as entidades da administração pública estadual e os municípios. Parágrafo 1º, a destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência poderá ocorrer por transferência voluntária dos órgãos e entidades a que se refere, o CAPT, a entidades privadas sem fins lucrativos na forma de regulamento. Parágrafo 2º, a contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na regulamentação do fundo de que trata esta lei. Artigo 5º, as disponibilidades temporárias de caixa do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão remuneradas de acordo com as normas financeiras aplicadas ao setor público, observado o princípio de unidade de tesouraria nos termos do artigo 56 da Lei Federal 4.320, de 64. São administradores do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 1, o gestor, 2, o agente executor, 3, o agente financeiro e 4, o grupo coordenador. Artigo 7º, a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, CEDES, é a gestora, agente executora e agente financeira do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, competindo-lhe exercício das atribuições definidas na Lei Complementar nº 91, de 2006 e em regulamento. Parágrafo 1º, não será destinada remuneração à CEDES em decorrência do exercício das competências de administração do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. Parágrafo 2º, será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência para despesas com pessoal ou com seio dos órgãos e entidades que atuam como seus administradores, desde que as despesas sejam vinculadas às ações finalísticas de execução de programas e ações sociais por ele beneficiados no termo do inciso 3 do capítulo do artigo 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006. Artigo 8º, integram o grupo coordenador a que se refere o inciso 4 do artigo 6º com representantes de cada um dos seguintes órgãos. 1, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG 2, Secretaria de Estado da Fazenda CEP 3, Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social CEDES só um instante perdão. Parágrafo 1º, os membros do grupo coordenador serão designados pelo governador do estado conforme indicação dos titulares dos órgãos a que se referem os incisos 1 a 3 do capítulo. Parágrafo 2º, a presença do grupo coordenador do Fundo Federal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será exercida pelo representante da CEDES. Parágrafo 3º, a função de membro do grupo coordenador é considerada de relevante interesse público e não será remunerada a nenhum título. Artigo 9º, os demonstrativos financeiros do Fundo Federal dos Direitos da Pessoa com Deficiência obedecerão ao disposto na Lei Federal 4.320,64 e aos demais atos normativos aplicáveis. Artigo 10º, as normas operacionais e complementares necessárias à execução dessa lei serão estabelecidas em regulamento. Artigo 11º, o não cumprimento das disposições legais relacionadas ao Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência acarretará a aplicação das seguintes sanções administrativas, cumulativamente ou não, sem prejuízo das responsabilidades civis e penais pertinentes. 1º, impedimento da celebração de convênios com a administração pública estadual. 2º, suspensão das transferências voluntárias de recursos estaduais. 3º, devolução dos recursos transferidos voluntariamente na forma do parágrafo primeiro do artigo 4º, atualizados monetariamente. Artigo 12º, o Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá prazo indeterminado nos termos da linha B do inciso 1 do artigo 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006. E artigo 13º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer, não há inscrições, encerram-se as discussões. Em votação, os deputados que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram e os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Aprovado, vou parecer. Projeto de lei nº 1988, de 2020, em primeiro turno, que autoriza a doação de créditos excedentes de energia gerados em imóveis de órgãos públicos através de fontes renováveis para entidades beneficientes e sem fins lucrativos em instituições congêneres. O autor é o deputado Antônio Carlos Arandes e o relator é o deputado Zé Reis a quem passa a palavra. Pareci para o primeiro turno do projeto de lei nº 1988, de 2020, de autoria do deputado Antônio Carlos Arandes. O projeto de lei nº 1988, de 2020, visa autorizar a doação dos créditos excedentes de energia gerados em imóvel de órgãos públicos através de fontes renováveis para entidades beneficientes e sem fins lucrativos em instituições congêneres. Tal projeto foi publicado no Diário Legislativo em 6 de 8 de 2020. Foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Preliminamente, vem a matéria a esta comissão para receber parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade nos termos do artigo 188 combinado com o 102.3 a linha A do Regimento Interno. O projeto de lei em tela objetivo é autorizar a doação dos créditos excedentes à energia gerados em imóvel de órgãos públicos através de fontes renováveis e que não forem utilizados para entidades beneficientes caritativas e sem fins lucrativos e de instituições utilizadas para entidades beneficientes instituições congêneres, perdão. Os mencionados créditos poderão ser abatidos na conta de energia das entidades e referência até o valor total da fatura conforme dispuser o regulamento. A proposição tem por objeto, portanto, a autorização para a doação de excedente de energia elétrica, a qual se consubstancia em bem imóvel. O Código Civil, que se dá pela Lei Federal 10.406 de 2002, em seu artigo 83.1, dispõe que consideram-se móveis para os efeitos legais às energias que tenham valor econômico. Por outro lado, a Lei Federal 14.133 de 2021 prevê em seu artigo 76, inciso 2, a linha A, que a alienação de bens da administração pública, subordinada à existência de interesse público devidamente certificado, será precedida de avaliação e, em hidratando de bens móveis, será dispensado a realização de licitação nos casos de doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica em relação à escolha de outra alienação. Nos termos do Decreto 45.242, de 11 de dezembro de 2019, em seu artigo A, a seu artigo 65, parágrafo 2, inciso 2, a alienação é a transferência de direito de propriedade de materiais para qualquer pessoa física ou jurídica e será realizada, entre outras, por meio de doação. Já o artigo 71 do mesmo decreto dispõe que a doação será permitida exclusivamente para fins de uso de interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outra forma de alienação. e no citado artigo são enumerados os casos em que é permitida a doação, entre os quais destacamos o inciso 5, que determina a destinação para organizações de sociedade civil, classificando como entidade privada sem fins lucrativos, incluindo as denominadas entidades filantrópicas. Sendo assim, presidente, entendemos que a proposição deve prosperar. Ressaltamos, finalmente, que as comissões de méritos poderão analisar mais detidamente o tema e, por isso, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade ao projeto de lei 1988 de 2020, na forma apresentada. Em discussão, parecer, não há inscrições, encerra essa discussão e votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários, manifestem seu microfone, está aprovado, parecer. Projeto de lei 2385 de 2021, em primeiro turno, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de renovação de licenciamento anual de veículo TRLAV. O autor é o deputado Cleitinho Azevedo, o relator é o deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação de seu parecer. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, o projeto de lei em PIGF dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo TRLAV. O projeto de lei em exame pretende, nos termos de seu artigo 1º, isentar o contribuinte do Estado do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual do veículo. Conforme a justificação do autor, em vista à substituição do certificado de registro de licenciamento do veículo CRLV, documento e-mail físico, por sua versão digital, conforme previsto na deliberação do CONTRAN nº 180, de 30 de dezembro de 2019, que previu os requisitos para a emissão de certificado de registro de licenciamento de veículo eletrônico, tornou-se desarrazoada a cobrança de taxa de licenciamento anual. Passemos, então, à análise da proposta. No que concerne a competência para legislar sobre o direito tributário, prevê o artigo 24, inciso 1º, da Constituição da República, que ela é concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Assim, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o projeto legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador a respeito. O artigo 66, inciso 3º, da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária. Ressaltamos que o Código de Trânsito Brasileiro prevê que todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semireboque para transitar na via deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal onde estiver registrado o veículo. O anexo primeiro do CTB conceitua o licenciamento como procedimento anual relativo a obrigações do proprietário do veículo comprovado por meio de documento específico o certificado de licenciamento anual. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, editou em dezembro de 2019 a deliberação número 180 que trata da emissão do certificado de registro e licenciamento de veículo em meio eletrônico. O artigo 2º da mencionada deliberação estabelece que o CRLV será expedido em substituição ao CRLV em meio físico na forma estabelecida pelo Departamento Nacional de Trânsito. E o artigo 7º dispõe que a expedição do CRLV é sem obrigatoriedade de sua impressão deverá ser implantada em todo o território nacional até 30 de junho de 2020 facultada a sua antecipação. Sendo assim, em decorrência da referida alteração legislativa em âmbito federal, conforme destacado pelo autor, torna-se desarrazoada a cobrança da mencionada taxa. Ressaltamos que a comissão de mérito poderá fazer uma análise mais detida da matéria. Observamos, finalmente, que as proposições adexadas possuem a mesma finalidade da matéria em análise, pelo que se lhes aplicam as mesmas considerações que apresentamos em relação a esta. Apresentamos ao final do substitutivo número 1 para efetuar o substitutivo número 1 para efetuar adequações no texto. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2385-2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1, revoga os sub-itens 4.3 e 4.8 do item 4 da tabela D anexa à lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam revogados os sub-itens 4.3 e 4.8 do item 4 da tabela D anexa à lei 6.763 desde 26 de dezembro de 1975. Artigo 4º, essa lei entrevigou na data de sua publicação. Isso se aparecer, senhor presidente. Em discussão, aparecer. Senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, a nossa legislação determina que taxas devem ter um valor que guarde relação com o custo do serviço colocado, prestado ao contribuinte ou ao custo do poder de polícia colocado à sua disposição. E é óbvio que houve uma mudança na estrutura de custos dessa taxa de renovação e licenciamento anual do veículo na medida em que se substituiu o papel moeda pela impressão pelo próprio contribuinte a partir de um documento gerado pela internet. O problema é muito óbvio e eu cheguei ao oficial Detran pedindo a ele que apresentasse como que essa alteração impactaria nos custos de modo tal que fosse adequada o valor da taxa ao novo custo reduzido. E o Detran falhou miseravelmente em me responder. Não respondeu absolutamente como que isso afetaria e qual que era a estrutura de custos da taxa. Entendo que a gente precisa mergulhar nesse assunto sim e manter a cobrança no estado que se encontra é violar a determinação constitucional e a determinação legal de que o valor das taxas guarde relação com o custo do serviço. Por outro lado não acho que conceder a isenção como se o custo tivesse se tornado zero seja correto porque a renovação e licenciamento de veículo não é só a impressão de um papel nunca foi só a impressão de um papel é um exercício de poder de polícia realizado ou colocado à disposição pelo estado que tem seus custos mas o Detran precisa abrir essa caixa preta precisa apresentar essa estrutura de custos e acredito que esse projeto é muito pertinente nesse sentido desde que a gente consiga mirar no alvo correto o alvo a meu ver não é simplesmente dizer que o custo deixou de existir falar que a taxa é zero até porque isso violaria por implicar renúncia de receita zerar o valor da taxa gerar uma isenção para isso ou revogar a existência dela é uma renúncia de receita que viola frontalmente o artigo 113 do ADCT e o artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal ainda mais porque essa assembleia já aprovou o orçamento do próximo ano contendo previsão de receita a partir dessa taxa fica até contraditório a assembleia aprova um orçamento com essa taxa depois vem a zerá-la mas acredito que a gente deva trabalhar para que o valor seja adequado como determina a nossa legislação ao efetivo custo do serviço eu vou pedir vice trabalhar junto ao relator e também ao autor do projeto para que a gente consiga obviamente se for do interesse deles acertar essa redação para que o DETRAN de fato abra essa caixa preta fale qual é o custo do serviço dessa transparência ao cidadão mineiro e obviamente a partir de uma eventual redução desse custo o que é muito visível pela substituição do papel moeda pela impressão doméstica que o valor da taxa seja proporcionalmente reduzido então seu presidente eu peço vista com o compromisso de a gente trabalhar intensamente nesse projeto ele muito me interessa acho que está na hora do DETRAN abrir essa caixa preta é regimental concedido a vistas do parecer ao deputado Guilherme da Cunha projeto de lei 2480 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pinhuí o imóvel que especifica o autor é o deputado Zé Guilherme e o relator é o deputado Guilherme da Cunha a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer parecer para o primeiro turno do projeto projeto de lei número 2480 de 2021 de autoria do deputado Zé Guilherme o projeto de lei busca autorizar o poder executivo a doar ao município de Pinhuí o imóvel com área de 2 mil metros quadrados situado na rua Padre Abel número 419 centro daquele município registrado sob o número 15.460 a folha 147 do livro 3L do cartório de registro de imóveis da comarca de Pinhuí o parágrafo do artigo primeiro estabelece que o bem será destinado a melhor adequação dos órgãos do município o artigo 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se exaurir do prazo de 10 anos contado a lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a finalidade assinalada as regras básicas que condicionam a alienação de bens à administração pública constam o artigo 18 da Constituição do Estado que exige avaliação prévia autorização legislativa e licitação para alienação de imóveis o dispositivo excepciona a exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta na forma da lei há que se observar também o artigo 76 da lei federal número 14.133 de 2021 que institui normas para licitações e contratos da administração pública para bens imóveis o inciso 1 deste dispositivo exige autorização legislativa avaliação prévia e licitação na modalidade leilão dispensada essa última no caso de doação em acréscimo essa norma determina a subordinação da transferência de domínio ao interesse público no caso em apreço a Prefeitura Municipal de Pinhoís estabeleceu que o bem será destinado ao funcionamento de órgãos da administração municipal com vistas a minimizar os custos com a alocação de imóveis de terceiros assim aferimos em uma análise preliminar que a finalidade que se pretende atribuir ao imóvel alcançará o interesse da coletividade tendo em vista que implicará a redução de despesas que hoje o horário municipal tem sido forçado a assumir ademais cabe sublinhar que a Secretaria de Estado de Governo enviou a nota técnica do número 23 de 2021 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em que essa se pronuncia favoravelmente a alienação pretendida nesses termos não há óbito a tramitação da matéria porém apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com o propósito de retificar a descrição do bem e adequar a redação do projeto à técnica legislativa em fácil exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2480 na forma do substitutivo número 1 em discussão parecer não há inscrições encerra-se a discussão em votação os deputados que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram os contrários manifestar-se ao microfone está aprovado ou aparecer presidência determina a retirada de pauta do projeto de lei 2515 de 2021 por não cumprir pressupostos regimentais passamos assim a análise do projeto de lei 2813 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Timóteo o imóvel que especifica o autor é o deputado Célin Citrossel e o relator é o deputado Cristiano Silveira a quem passo a palavra para a apresentação do seu parecer presidente apresenta aqui um requerimento para que o projeto seja baixado em diligência para o autor para a prefeitura municipal de Timóteo e para a secretaria de Estado de Governo em votação o requerimento de diligência apresentado pelo relator os deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone aprovado o requerimento de diligências projeto de lei número 2.898 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a criação do auxílio social do gás no âmbito do Estado e das outras providências a autoria da deputada Beatriz Serqueira e o relator do deputado Cristiano Silveira a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer o projeto em lei o projeto de lei análise visa autorizar o poder executivo a criar o auxílio social do gás destinado a segurar as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza acesso ao gás liquefeito de petróleo para uso doméstico para tanto fica o Estado autorizado a criar um auxílio financeiro a ser transferido bimestralmente aos beneficiários o valor da subvenção corresponderá ao preço de venda médio do botijão de gás liquefeito de petróleo de 13 kg em Minas Gerais conforme apurado mensalmente pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustível a proposição trata fundamentalmente das garantias para a efetividade do direito humano à alimentação adequada insere-se no domínio da competência legislativa estadual por força do artigo 23 da Constituição da República uma vez que dispõe sobre a organização do Estado bem como por causa do disposto no artigo 23 da mesma Constituição que atribui à União aos Estados e Municípios competências comuns para cuidar da assistência pública por fim com o fito de aprimorar o projeto e como há no ordenamento jurídico a lei 22.806 de 2017 que dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável PESAN e organiza o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional CESAN no âmbito do Estado apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 inserindo na citada lei a ideia do projeto pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 2.898 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 22.806 de 29 de dezembro de 2017 que dispõe sobre a política estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável PESAN e organiza o sistema nacional de segurança alimentar e nutricional CESAN no âmbito do Estado a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescido ao artigo 8 da lei 22.806 de 29 de dezembro de 2017 o seguinte parágrafo único artigo 8 parágrafo único as ações a que se refere o inciso 4 podem incluir a criação de subsídio para aquisição de gás de cozinha por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza artigo 2º essa lei entrevigou na data da sua publicação em discussão o parecer senhor presidente para discutir deputado Zé Reis considerando a complexidade da matéria requer o pedido de vista é regimental ficam concedidas vistas ao deputado Zé Reis do parecer apresentado pelo deputado Cristiano de Silveira projeto de lei 2.915 de 2021 em primeiro turno institui a política estadual pela primeira infância e cria o comitê estadual intersetorial de políticas públicas pela primeira infância de Minas Gerais o autor é o deputado doutor Jean Freire e o relator deputado Cristiano Silveira a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer presidente o projeto de lei análise pretende instituir a política estadual pela primeira infância e criar o comitê estadual intersetorial de políticas públicas pela primeira infância de Minas Gerais o conteúdo da proposição visa em efeito a proteção da infância matéria de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 15º do artigo 24 da Constituição Federal não há nesse campo óbvio-se a tramitação do projeto de lei 2.915 de 2021 nesta casa além disso esse projeto coaduna-se quando exposto no artigo 127 da Constituição Federal na Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Federal 13.257 de 8 de março de 2016 marco legal da primeira infância quanto à iniciativa entretanto é preciso ressaltar que os parágrafos 1º e 2º do artigo 14 o artigo 16 e o artigo 17 interferem a competência do Poder Executivo Estadual ferindo o princípio da separação dos poderes na autonomia municipal ferindo o princípio federativo por essa razão apresentamos as emendas números 2 3 e 4 no intuito de suprimir tais dispositivos por apresentarem vícios insanáveis o artigo 18 pretende estabelecer prazo para prestação de informações adentrando em matéria de regulamento e portanto dispondo sobre uma ação de natureza administrativa e de iniciativa do Poder Executivo no entanto esse vício pode ser contornado a partir da modificação do conteúdo desse artigo nos termos da emenda número 5 apresentado ao final desse parecer por fim apresentamos também a emenda número 1 com o intuito de aperfeiçoar a redação do parágrafo 3º do artigo 1º conclusão em face dos argumentos expedidos concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2915 de 2021 com as emendas número 1 2 3 4 e 5 a seguir apresentadas a emenda número 1 desse é o parágrafo 3º do artigo 1º seguinte redação parágrafo 3º as políticas públicas a que se refere essa lei bem como os planos programas projetos serviços benefícios de atenção a criança executados pelo Estado serão formulados segundo o princípio da prioridade absoluta estabelecido no artigo 227 da Constituição da República e na legislação federal vigente devendo ser reconhecida a condição peculiar da criança como sujeito em desenvolvimento a emenda número 2 suprimam-se os parágrafos primeiro e segundo do artigo 14 a emenda número 3 suprima-se o artigo 16 do projeto emenda número 4 suprima-se o artigo 17 do projeto e a emenda número 5 desse é o artigo 18 a seguinte redação artigo 18 o Estado informará à sociedade nos temas de regulamento a soma dos recursos aplicados no conjunto dos programas e serviços voltados à primeira infância e o percentual estimado que os valores representam em relação ao orçamento realizado de cada programa ou serviço este é o parecer em discussão parecer senhor presidente para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu vou pedir se não for muito inconveniente a suspensão por um breve instante da reunião porque a forma de apresentação das alterações na forma de emendas aqui tornou um pouco mais difícil a análise por este parlamentar é o breve tempo da gente poder analisar se pontos de dúvida que a gente havia questionado e levantado aqui no nosso estudo prévio foram atendidos através das emendas apresentadas eu confesso estava esperando o substitutivo e não essas emendas se puder aguardar um breve instante só para a gente fazer essa análise eu agradeço imensamente em atendimento em atendimento a solicitação do iluso deputado Guilherme da Cunha estão suspensos os trabalhos da comissão para avaliação pelo deputado das emendas apresentadas pelo relator problemas que havíamos sustentado no projeto muito obrigado para discutir deputado Charles Santos senhor presidente caros colegas embora nobre a iniciativa do autor eu gostaria de pedir vistas para fazer uma análise mais aprofundada é regimental ficam concedidas as vistas ao iluso deputado Charles Santos do parecer apresentado pelo relator projeto de lei 2964 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica o autor do deputado Roberto Andrade e o relator deputado Zé Reis a quem passa a palavra prazo regimental presidente concedido prazo ao iluso relator projeto de lei 2972 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica a autoria do deputado Cássio Soares na condição de relator concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2972 de 2021 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse ao capo do artigo 1º a seguinte redação artigo 1º fica o poder executivo autorizado a doar ao município de São Roque de Minas o município com área de 204 metros quadrados situado a rua Benedito Quintino número 40 naquele município registrado sobre o número 2124 do livro 2 do cartório de registro de imóveis da comarca de São Roque de Minas é este o parecer que submeto à discussão não há inscrições inserça a discussão em votação os deputados favoráveis queiram permanecer como se encontram os contrários manifestem-se ao microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.994 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a municipalização do trecho da MG 335 no município de São Tiago o autor é o deputado Cristiano Silveira e na condição de relator estou apresentando diligências à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de São Tiago para que declare sua quiescência ao negócio jurídico que se pretende efetivar em votação o requerimento de diligências os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram pronunciar o microfone está aprovado o requerimento de diligências projeto de lei 3002 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a que autoriza o poder executivo a doar ao município de Barbacena o imóvel que especifica o autor é o deputado Dorgal Andrada e o relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra de autoria do deputado Dorgal Andrada o projeto de lei epígrafe tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Barbacena o imóvel que especifica cabe sublinhar que o prefeito de Barbacena manifestou a quiescência do município a doação proposta a secretaria de estado de governo por sua vez encaminhou a nota técnica número 249 2021 da secretaria de estado de planejamento e gestão em que esta se pronuncia favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o estado não tem projetos para a utilização do bem em face do exposto concluído pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3002 2021 com a emenda número 1 a seguir redigida emenda número 1 desse ao artigo 1º seguinte redação artigo 1º fico poder executivo autorizado a doar ao município de Barbacena o imóvel com área de 168.718 metros quadrados situado na BR-265 bairro Grogotó naquele município registrado sob o número 36.576 a folha 1 do livro 2 no cartório de registro de imóveis da comarca de Barbacena parágrafo único o imóvel que se refere ao capto destina-se ao funcionamento do parque de exposições este ao parecer senhor presidente em discussão em votação os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado o parecer projeto de lei em votação em votação o requerimento do deputado de muriaé que se abraça o microfone o professor aprovado o requerimento projeto de lei 3.183 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela resolução Arçai, número 154, de 28 de junho de 2021, em relação aos serviços de mera coleta e das outras providências. O autor é o deputado Cleitinho Azevedo e o relator é o deputado Guilherme da Cunha, a quem passa a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3.183, de 2021. De autoria do deputado Cleitinho Azevedo, a proposição dispõe sobre o serviço de abastecimento de água e desgotamento sanitário para reverter a revisão tarifária feita pela Resolução Arçai, número 154, de 28 de junho de 2021, em relação aos serviços de mera coleta e das outras providências. A proposição é o objetivo de determinar o retorno aos patamares tarifários adotados antes da Resolução Arçai, número 154, de 2021, conforme o capítulo do artigo 1º, mas exclusivamente em relação à tarifa de esgoto dinâmico coletado, o EDC, conforme o parágrafo único do mesmo artigo 1º. Além disso, o projeto acrescenta, parágrafo 2º do artigo 6º da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, nos seguintes termos. A revisão tarifária será necessariamente precedida de audiência pública a ser realizada no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sob pena de sua ineficácia. Segundo seu autor, com a edição da Resolução Arçai, número 154, de 2021, houve a unificação das tarifas de coleta, tarifa de esgoto dinâmico coletado, EDC, e de tratamento, tarifa de esgoto dinâmico tratado, EDT. Ainda, segundo ele, antes da revisão tarifária, havia cobrança de percentual menor para os consumidores que tinham apenas coleta de esgoto, correspondente a 25% da tarifa de água, antes 100% da tarifa, se ambos os serviços fossem prestados. Conclui que, em virtude da mudança, autorizou-se a cobrança de 74% do valor da tarifa de água, independente da existência de tratamento ou não, o que encareceu os serviços prestados justamente para a faixa de população que têm menor acesso ao saneamento. A referida Resolução Arçai, número 154, autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a aplicar aos serviços públicos de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, prestados às tarifas constantes no seu anexo 1. Aprova as regras a serem observadas pela Copasa para o próximo ciclo tarifário e da outras providências. Editada no exercício do Poder Regulamentar, legalmente atribuídos a agências reguladoras, que possuem natureza autárquica, a referida Resolução considerou, como pressuposições, que é o objetivo da regulação definir tarifas que permitam tanto o alcance e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da prestação eficiente dos serviços, como a modicidade tarifária aos usuários. Que a revisão tarifária periódica objetiva a reavaliação das condições de prestação dos serviços e o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Que a revisão tarifária periódica é um instrumento regulatório adequado para se definir o nível de receita necessário para proporcionar equilíbrio econômico-financeiro ao prestador regulado. Com base nesses considerandos, essa resolução, consoante dispõe o seu parágrafo primeiro, resolve autorizar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, a aplicar aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, as tarifas constantes no anexo 1 dessa resolução, a partir de 1º de agosto de 2021. As novas tarifas, calculadas de forma a se equilibrarem mutuamente e respeitar o equilíbrio exigido pela legislação, permitiram a redução das tarifas de água e esgoto para cerca de 90% dos consumidores atendidos pela Copasa e pela Copanor. Foi uma medida, portanto, benéfica para a maioria da população, especialmente considerando a inflação acumulada no período, que por si só determinaria uma elevação das tarifas entre 8% e 32%, a depender do índice inflacionário aplicado aos contratos. Ou seja, ao invés de todos os consumidores terem esse aumento, a maioria deles teve, de fato, uma redução. Todavia, cerca de 10% dos consumidores, habitantes de cidades que possuíam apenas coleta, mas não tratamento de esgoto, experimentaram uma elevação substancial em suas tarifas. A elevação foi decorrente da eliminação de um subsídio antes existente sobre o serviço de mera coleta de esgoto e sua destinação na natureza sem o devido tratamento, que era tarifado abaixo de seu preço de custo e sustentado pela elevação artificial das tarifas de fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. A existência do subsídio provocava um incentivo perverso para a coletividade, na medida em que estimulava municípios a não aderirem ao tratamento de esgoto, de forma a evitar a elevação na tarifa provocada pelo novo serviço, e com menos municípios aderindo ao tratamento, aumentava o volume de esgoto não tratado, despejado na natureza, poluindo solo e cursos d'água, prejudicando a qualidade do meio ambiente e da saúde dos mineiros, que são bens constitucionalmente protegidos, especialmente daqueles que viviam a jusante das localidades poluidoras. Percebemos com esses dois fatores a impossibilidade de alteração de apenas uma parte das tarifas decorrentes da revisão tarifária, pois tal ato promoveria o desequilíbrio do contrato e a consequente violação da lei, obrigando a revogação da revisão como um todo e a aplicação de reajuste inflacionário de 8% a 32% sobre todas as contas, e também a existência de prejuízo à saúde coletiva e ao meio ambiente decorrente de tal pretensão, o que violaria objetivos constitucionalmente consagrados no artigo 23, incisos 2 e 6 da Constituição da República. Outro sim, a medida proposta identifica e busca resolver um problema concreto, de ordem legal e constitucional, decorrente da nova sistemática de tarifação definida pela Arçai, a possibilidade de cobrança por serviços não realizados. Convistos a corrigir esse problema, dentro dos ditâminos constitucionais vigentes, propomos no substitutivo ao apresentado a previsão de impossibilidade de cobrança da chamada tarifa cheia de coleta e tratamento de esgoto nas localidades que já houverem feito a contratação do serviço de tratamento, mas cuja execução estiver atrasada pela concessionária em valor a ser calculado pela Arçai. Por fim, não vislumbramos óbvios a inclusão do parágrafo 2º do artigo 6 da Lei nº 18.309, de 2009. Entendemos que a realização de audiência pública nessa Casa Legislativa, anteriormente à revisão tarifária, amplia o debate com a sociedade e a participação popular do poder, coadunando-se com o pluralismo político nos fundamentos da República Federativa do Brasil e com o princípio da soberania popular. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.183, de 2021, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Altera a Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, que estabelece normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, Arçai, e dá outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º. O atraso no início da operação do serviço de tratamento de esgoto nas localidades em que contratado, ou sua interrupção por motivo não previsto em contrato, fará incidir desconto sobre o valor da tarifa, a ser revertido diretamente para a população, em percentual a ser definido por resolução da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, Arçai-MG. Parágrafo único. Enquanto a resolução referida no CAPT não for editada, o percentual de desconto na tarifa será de 28,16% sobre a tarifa vigente. Artigo 2º. Fica acrescentado ao artigo 6º da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, o seguinte parágrafo 2º, passando seu parágrafo único a figurar como parágrafo 1º. Parágrafo 2º. A revisão tarifária será necessariamente precedida de audiência pública a ser realizada no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais sob pena de ineficácia. Artigo 3º. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Sr. Presidente, só fazendo um esclarecimento quanto a esse número exótico, de 28,16%, essa é a exata redução necessária para que se volte ao patamar da tarifa anterior de mera coleta de esgoto e não de coleta e tratamento para as localidades em que, contratado o serviço de tratamento, ele não estiver em operação por algum atraso ou por responsabilidade da Copasa ou da Copanor. Então, aqui é para, basicamente, se o prefeito contratou, se o município aderiu ao serviço de tratamento, mas o serviço de tratamento está atrasado, não está acontecendo, volta-se a tarifa anterior, sem, contudo, revogar a tarifa anterior para localidades que não houverem contratado esse serviço, de modo a não estimular a sua não contratação e o despejo in natura de esgoto no nosso meio ambiente, gerando poluição do solo e dos cursos d'água. Senhor presidente. Em discussão, para discutir, deputado Bruno Engler. Tendo em vista a complexidade da matéria, eu vou pedir vista. Outra coisa, presidente, que eu queria até ver com o pessoal da nossa assessoria, eu não consto, acredito que a maioria aqui não consta como presente em comissão, seria importante para reforçar o quórum do plenário, acho que só o deputado Gleickon está constando como presidente de comissão, o restante de nós está constando como ausente, pelo menos foi o que eu vi aqui, quando passou o plenário, seria importante... Fica lá apagado, mas consta os presentes, consta. Fica registrado manualmente lá, só para tranquilizar. É regimental, ficam concedidas vistas ao deputado Bruno Engler, do parecer representado pelo relator. Projeto de lei 3.196, de 2021, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral Meninos de Araçuaí, do Vale de Aquitinhonha, o autor é o deputado doutor Jean Freire e o relator, deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra. Presidente, nos termos da justificativa apresentada pelo autor, o Coro dos Meninos de Araçuaí originou-se em 1998, fruto de uma parceria entre o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento e o Grupo Ponto de Partido, uma das mais importantes companhias teatrais do Brasil. E, diante do belíssimo resultado, o encontro virou espetáculo, teatro e a parceria já ultrapassa 20 anos de história. O CD Roda que Roda foi eleito por especialistas convidados pela revista Crescer, um dos dez discos fundamentais na vida de qualquer criança. Além disso, há meninos das primeiras gerações do coro que se tornaram músicos, profissionais, bailarinos e educadores. Quanto à competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. A proposição e análise contemplam a terminologia adequada, pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o Coral Menino de Araçuaí, do Vale de Aquitinhonha, não havendo, portanto, óbvio jurídico à sua tramitação. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade com sinalidade e legalidade do Projeto de Lei 3.196, de 2021. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos e encerra-se a discussão. Em votação, os deputados forem favoráveis, permaneçam como se encontram os contrários, queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 3.200, de 2021, que institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e da Outras Providências, a autora, a deputada Leninha, e o relator, o deputado Cristiano Silveira, a quem devolvo a palavra. O projeto de lei e análise dispõem síntese sobre a política estadual para a população migrante de Minas Gerais. Segundo a justificativa da autora do projeto, a institucionalização de marcos ilegais como esse mostra a importância do tema da migração, já que essas populações, cada vez mais, representam o contingente expressivo em nossas cidades e merecem ter observadas algumas questões específicas em seu tratamento, que facilitem sua integração social, laboral e o acesso à vida digna. Examinando a proposição sobre o aspecto da constitucionalidade formal, verifica-se que a matéria se insere no âmbito da competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal e combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Por sua vez, em relação à iniciativa parlamentar sob exame, esta se respalda no caput do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbvio jurídico à apresentação da matéria. O projeto de lei analisa, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição entre em detalhes ou dispõe sobre competências de órgãos da administração pública direta e indireta, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade que a proporção tramite nessa Casa, mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei, eventualmente dela, originária, exigirá. O concurso da vontade do Executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida. Diante do exposto, julgamos oportuna a apresentação final, deixe parecer, do substitutivo número 1, que promove alguns reparos para o aprimoramento do texto. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de sua implicação prática, será feita em momento oportuno pelas comissões de mérito. Por todos os postos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.200, de 2021, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Estabelece princípios de diretriz para as ações do Estado voltadas para a população migrante de Minas Gerais e das outras providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. As ações do Estado voltadas para a população migrante de Minas Gerais obedecerão ao disposto nessa lei. Parágrafo único. Considera-se população migrante, para fins dessa lei, todas as pessoas que se transferem do seu lugar de residência habitual em outro país para o Brasil, compreendendo pessoas em deslocamento forçado, grave e generalizada violação de direitos humanos, migrantes laborais, estudantes internacionais, pessoas em situação de refúgio, apátridas deslocados internos no Brasil ou transfronteiriços por desastres naturais ou tecnológicos ou mudanças climáticas, bem como suas famílias, independentemente do seu status migratório documental. Artigo 2º. As ações do Estado voltadas para a população migrante de Minas Gerais terão os seguintes objetivos. 1. Garantir ao migrante o acesso a direitos fundamentais sociais e aos serviços públicos. 2. Promover o respeito à diversidade e à interculturalidade. 3. Impedir violação de direitos. 4. Fomentar a participação social e desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil. O artigo 3º, a implementação das ações a que se refere ao artigo 2º, observarão os seguintes princípios. 1. Isonomia de direitos e de oportunidades, observadas as necessidades específicas dos migrantes. 2. Acolhida emergencial com ações humanitárias e de desenvolvimento e construção de iniciativas de convivência local, reforçando a colaboração, a coerência e a complementariedade entre os diferentes atores do Estado e da sociedade civil. 3. Promoção da regularização da situação da população migrante. 4. Universalidade, invisibilidade e indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos dos migrantes. 5. Prevenção e repúdio de ações xenofóbicas, do racismo, do preconceito e de quaisquer forma de discriminação. 6. Promoção dos direitos sociais dos migrantes, por meio de acesso universalizado aos serviços públicos nos termos da lei. 7. Fomento à convivência familiar e comunitária e garantia do direito à reunião familiar. 8. Respeito aos acordos e tratados internacionais de direitos humanos de que o Brasil seja signatário. 9. Acesso igualitário, livre do migrante, serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, serviço bancário, trabalho, educação, assistência jurídica integral, pública, moradia e seguridade social. 10. Diálogo social na formulação, na execução e na avaliação de políticas para imigrantes e promoção da participação cidadã integral de todas as pessoas. 11. Proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente imigrante. Artigo 4º. As ações do Estado voltadas para a população imigrante tenderão seguindo diretrizes. 1. Isonomia no tratamento à população imigrante e às diferentes comunidades. 2. Priorização dos direitos do bem-estar da criança e do adolescente imigrante nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Respeito às especificidades de gênero, raça, etnia, orientação sexual, idade, religião e deficiência com a promoção de abordagem interseccional. 4. Garantia de acesso aos serviços públicos, facilitando a identificação do imigrante por meio dos documentos de que for portador. 5. Divulgação de informações sobre os serviços públicos estaduais direcionados à população imigrante, com distribuição de materiais acessíveis. 6. Promoção de ações reparadoras integrais para imigrantes deslocados no Estado por desastres naturais ou tecnológicos, garantindo a todos a reparação plena dos danos. 7. Monitoramento da implementação do disposto nessa lei com apresentação de relatórios periódicos sobre seu cumprimento respeitado das hipóteses legais do sigilo. 8. Estabelecimento de parcerias com órgão e entidades de outras esferas federativas para promover a integração dos migrantes e conferir celeridade à emissão de documentos. 9. Promoção de participação de imigrantes nas instâncias de gestão participativa, garantindo -lhes o direito de votar e serem votados nos conselhos estaduais. 10. Apoio aos grupos de imigrantes e a organizações que desenvolvam ações voltadas para esse público, fortalecendo a articulação entre eles. 11. Prevenção permanente e comunicação às autoridades competentes das violações de direitos da população migrante, em especial o tráfico de pessoas, o contrabando de imigrante, o trabalho escravo, a xenofobia, a exploração sexual, o racismo, além de agressões físicas e ameaças psicológicas. 12. Implementação de políticas de ações afirmativas para imigrantes, refugiados e deslocados internos, negros e indígenas, em consonância com as normativas nacionais e internacionais de promoção e igualdade. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá instituir canal de denúncias para atendimento dos migrantes em caso de discriminação e outras violações de direitos fundamentais ocorridas em serviços e equipamentos públicos. Artigo 5º. Será assegurado o atendimento qualificado à população migrante nos serviços públicos por meio das seguintes ações administrativas. Um, formação de agentes públicos voltadas para, a, a sensibilização para a realidade da migração em Minas Gerais, com orientação sobre os direitos humanos e a legislação pertinente. B, a acolhida intercultural, humanizada e multilingüe, com ênfase nos equipamentos que realizam o maior número de atendimento à população migrante. Dois, capacitação dos conselheiros tutelares para a proteção da criança e do adolescente migrante, especialmente no caso de migrantes ou deslocados indígenas. Três, capacitação de serviços dos servidores públicos das áreas de assistência social, saúde, educação, segurança pública e outros setores transversalmente envolvidos com atendimento à população migrante. Quatro, capacitação da rede estadual e municipal de ensino para atender as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos migrantes, de acordo com sua identidade ética nos culturais e para garantir a integração por meio de convivência linguística. Cinco, capacitação de mediadores culturais nos equipamentos públicos com maior fluxo de migrantes para auxiliar na comunicação entre profissionais e usuários, em especial os deslocados ou retornados. Seis, promoção de parcerias com municípios, órgãos públicos, sociedade civil, instituições de ensino superior para a implementação das ações voltadas para a população migrante. Artigo sexto, as ações governamentais voltadas para a população migrante deverão ser implementadas de forma transversal às políticas e aos serviços públicos, observadas as seguintes diretrizes. Um, garantia do direito à assistência social. Dois, garantia do acesso à saúde, observadas as necessidades especiais relacionadas ao processo de deslocamento das diversidades culturais. Três, promoção do direito do migrante ao trabalho decente, atendida à igualdade de tratamento e de oportunidade em relação aos demais trabalhadores, à inclusão da população migrante no mercado formal de trabalho e o fomento ao empreendedorismo individual e cooperativo, à economia solidária e à economia criativa. Quatro, garantia a todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua situação documental, do direito à educação na rede pública de ensino, incluídos o acesso, a permanência e a terminalidade. Cinco, fomento do acesso e da permanência das universidades estaduais e escolas técnicas. Sete, promoção da celeridade na revalidação de diploma de graduação e pós-graduação nas universidades estaduais mineiras para os migrantes domiciliados no Estado. Sete, valorização das práticas de convivência por meio da diversidade da cultura dos migrantes, garantindo a participação da população migrante na agenda das oportunidades de fomento pelo Estado, observadas a abertura à ocupação cultural de espaços públicos e o incentivo à produção intercultural. Oito, acesso da população migrante a programas habitacionais promovendo seu direito à moradia e digna, seja provisório ou definitivo. Nove, inclusão da população migrante nos programas e ações de esportes, lazer e recriação e garantir seu acesso aos equipamentos esportivos. Dez, estimula a realização de parcerias entre os governos estaduais e municipais e a sociedade civil para promover a gestão migratória. Artigo sétimo, as ações governamentais voltadas para a população migrante serão implementadas com diálogo permanente entre o poder público e a sociedade civil, em especial por meio de audiências, consultas públicas e conferências. Artigo oitavo, essa lei intervigou na data da sua publicação. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Senhor presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. O substitutivo ficou bastante extenso, bastante complexo, mas eu gostaria de agradecer ao deputado relator Cristiano Silveira e à sua equipe por terem disponibilizado antecipadamente para que pudéssemos fazer a análise, razão pela qual, esgotado já aqui a análise pela equipe, eu estou confortável com o substitutivo apresentado pelo colega. Continua em discussão. Não há novas inscrições, encerro essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram pronunciar. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.208, de 2021, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itaiomi, o imóvel que especifica. Autora, deputada Rosângela Reis, do relator, deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, estou apresentando o requerimento para que a proposição seja encaminhada à SEGOV, Secretaria de Estado de Governo, e também à Prefeitura Municipal de Itaiomi. Em votação, o requerimento de diligências apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento. Projeto de Lei nº 3.209, de 2021, em primeiro turno, que altera a Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens. O autor, o deputado Vigílio Guimarães, e o relator, o deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra. Presidente, apresento o requerimento para que seja abaixada a inteligência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em votação, o requerimento de diligências apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento de diligências. Projeto de Lei nº 3.231, de 2021, em primeiro turno, determina que hospitais, clínicas e postos de saúde que compõem a rede pública comuniquem formalmente ao Ministério Público, casos de vestígios de maus traços contra a pessoa com deficiência. A autora, o deputado Gleicon Franco, que justificou a necessidade de ter saído, pediu que justificasse aqui aos pares, por razões médicas. E o relator, o deputado Charles Santos, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Obrigado, presidente. A proposição em análise, de autoria do nobre deputado Gleicon Franco, pretende tornar obrigatória a comunicação ao Ministério Público de casos suspeitos de ocorrência de maus tratos contra a pessoa com deficiência, identificados durante o atendimento médico, prestado em hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública estadual. Para tanto, ela estabelece que a comunicação deverá ser feita de modo formal, via ofício encaminhado ao Ministério Público, que conterá o nome completo da vítima atendida, a identificação do acompanhamento da vítima e cópia detalhada do boletim médico. O atendimento médico de pessoas com deficiência nos hospitais, clínicas e postos de saúde do Estado, não parece, a priori, apto a identificar episódios de maus tratos nos termos específicos do artigo 136 do Código Penal. A que elas tenham sido submetidas, mas está habilitado a identificar eventuais indícios de violência que essas pessoas possam ter sofrido. Isso justifica que a expressão maus tratos seja suprimida da proposição em análise. Além do mais, o comando do artigo 1º da proposição já é contemplado por legislação federal em vigor no país. Trata-se da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com efeito, o artigo 26 desse estatuto já estabelece a compulsoriedade da notificação ao Ministério Público de casos suspeitos ou confirmados de violência praticada contra pessoa com deficiência, a ser realizada pelos serviços de saúde públicos e privados. Eis a redação do dispositivo da Lei Federal. Artigo 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Logo, o comando no artigo 1º da proposição nos parece desnecessário. Para promover as alterações aqui apontadas, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1, que estabelece quais informações deverão ser encaminhadas ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para que apure a suspeita de violência praticada contra pessoa com deficiência e cujos elementos de convicção surjam durante atendimento médico em serviços de saúde públicos e privados. Em face do exposto, senhor presidente, nobres colegas, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 3.231, de 2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, determina os dados constantes da notificação compulsória a ser encaminhada ao Ministério Público em caso de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra pessoa com deficiência, de responsabilidade dos serviços de saúde públicos e privados no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a notificação compulsória ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais dos casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra pessoa com deficiência, de responsabilidade dos serviços de saúde públicos e privados no Estado, deverão conter os seguintes dados. Um, nome completo da vítima atendida. Dois, identificação do acompanhamento da vítima. Três, cópia detalhada do boletim médico. Parágrafo único, para efeitos desta lei, considera-se pessoas com deficiência a que se enquadram no conceito previsto no artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a saber, Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar-se ao microfone. Não há manifestações contrárias. Está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.300, de 2021, em primeiro turno, que define os limites e amplia o monumento natural estadual da Serra da Moeda, Monai e das outras providências. O autor é o deputado Tiago Cota, vem para a designação de relator. Na ausência do deputado Charles Santos, designa o relator, o seu suplente, deputado Leonidio Bolsas. E indago se está em condições de apresentar o seu parecer ou se vai requerer o prazo regimental. Senhor presidente, estou apresentando o parecer e solicito, já inicialmente, a distribuição de avulsos do mesmo. E o que nós estamos apresentando aqui, um substitutivo, no nosso parecer, o que pretende esse projeto é incluir na área, no monumento natural estadual da Serra da Moeda, criado pelo decreto 45.471.72, de 21 de setembro de 2010, uma área de 75,28 hectares e uma retirada de uma área de 12,81 hectares, que o nosso parecer, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em que nós pedimos que passe nas comissões de médios, sejam cumpridas as exigências da Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000. E também, no artigo 2º, ficam declarados de utilidade pública e de interesse social para fim de desapropriação as áreas que se pretende incluir nesse monumento natural estadual da Serra da Moeda. Que seja, solicito a distribuição de avulsos do parecer, senhor presidente. Atendendo ao relator, que seja distribuído os avulsos aos membros da comissão. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 757-2019, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Garapé, ACCCI, com sede no município de Garapé. O autor é o deputado professor Irineu e o relator, deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 757-2019, na forma apresentada. Em discussão, parecer. Não há inscrições. Encerra essa discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar. Aprovado o parecer. Projeto de lei 2355-2020, em turno único, que altera a lei 16.014, de 15 de março de 2006, que declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, com sede no município de Belo Horizonte. O autor é o deputado Charles Santos, do relator ex-presidente. Cadê o parecer? Cadê o parecer? Como relator, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2355-2020, na forma do substitutivo a seguir redigido. Substitutivo, Assembleia dos Estados Unidos Gerais decreta, artigo 1º, artigo 1º da lei 16.014, de 15 de março de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica declarada de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó, com sede no município de Jabuticatubas. Artigo 2º, a emenda da lei 16.014, de 2006, passa a ser declarada de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito Turístico do Parque Nacional da Serra do Cipó, com sede no município de Jabuticatubas. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É esse o teor do parecer, que coloco em discussão. Não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 2.471, de 2021, em turno único, da denominação de Grande Sertão Veredas, a rodovia MG 402, que liga os municípios de Pintópolis e Aurocuia. O autor, deputado Arlen Santiago, o relator, deputado Charles Santos, a quem passa a palavra. Sr. Presidente, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.471, de 2020, na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, o parecer, não há inscrições, encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. A presidência determina a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2.791, de 2021, por não cumprir os pressupostos regimentais. Projeto de Lei nº 2.856, de 2021, em turno único, da denominação ao trecho da rodovia LMG 748, que liga o entroncamento da BR-050, em Araguari, à BR-365. O autor, o deputado Raul Belém e o relator, o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra. Apresento o requerimento de diligência, Secretaria de Estado e Governo, presidente. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar. Aprovado o requerimento de diligências. Projeto de Lei nº 2.906, de 2021, em turno único, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Amigos da Sobriedade, AMES, espaço invertido, com sede do município de Ribeirão das Neves. O autor é o deputado Zé Guilherme e o relator é o deputado Zé Reis, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.906, de 2021, com a emenda nº 1, presidente. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários queiram manifestar seu microfone. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 2.908, de 2021, em turno único, que declara de utilidade pública a Associação Oficina do Esporte de Piraúba, com sede do município de Piraúba. A autora é a deputada delegada Sheila e o relator, deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.908, de 2021, na forma apresentada. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 3.153, de 2021, em turno único, declara de utilidade pública o CT Caminhos de Luz, com sede do município de Machado. O autor é o deputado Dalmo Ribeiro Silva, o relator é o deputado Bruno Engler, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Apresenta o requerimento de diligência ao autor. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento de diligências solicitado pelo relator. Projeto de Lei nº 3.164, de 2021, em turno único, que declara de utilidade pública a associação Juntos Fazendo o Bem, a JFB, com sede do município de Tioflotone. O autor é o deputado Sargento Rodrigues e o relator, o deputado Bruno Engler, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Novamente, apresenta o requerimento de diligência ao autor, seu presidente. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento de diligência solicitado pelo relator. Projeto de Lei nº 3.166, de 2021, em turno único, que declara de utilidade pública a associação dos moradores do residencial Portal dos IPs, com sede no município de Ituiutaba. O autor é o deputado Elismar Prado e o relator, o deputado Cristiano Silveira, a quem passa a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, apresenta o requerimento de diligência ao autor. Em votação, o requerimento de diligência apresentado pelo relator, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o requerimento de diligência solicitado pelo relator. Projeto de Lei nº 3.212, de 2021, em turno único, que declara de utilidade pública a associação cidadania em ação sustentável, com sede no município de Manga. O autor é o deputado Vigílio Guimarães e o relator, o deputado Cristiano Silveira, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Presidente, também apresenta o requerimento para a diligência ao autor. Em votação, o requerimento de diligência solicitado pelo relator, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovadas as diligências requeridas pelo relator. Projeto de Lei nº 3.226, de 2021, em turno único, que declara de utilidade pública a associação remanescentes de Quilombos, boa sorte, com sede no município de Leme do Prado. A autora é a deputada Beatriz Serqueira e o relator, o deputado Cristiano Silveira, a quem devolvo a palavra para a apresentação do seu parecer. Concluo pela juridicidade, com sinalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.226, de 2021, na forma apresentada. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. O Projeto de Lei nº 3.242, de 2021, em turno único, declara de utilidade pública a associação comunitária de Roça de Baixo, com sede no município de Monte Azul. O autor é o deputado Gil Pereira e, na ausência do deputado Glaicon Franco, essa presidência fica-se designada como relator e apresenta o seu parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.242, de 2021, na forma originalmente apresentada. Esse é o teor do parecer que submeto à discussão. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários queiram manifestar seu microfone. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não há requerimentos. Indagam os deputados que querem apresentar algum requerimento nessa fase. Não havendo quem queira apresentar requerimento, a presidência considera cumprida a reunião. Agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje, às 18h30, e amanhã, dia 17, às 9h30, com a finalidade de apresentar os projetos de lei 3.300. E determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos, desejando a todos uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto